Fala pessoal, aqui fala JPGOL08 e mais uma vez estamos fazendo mais um vídeo de Skyrim Aê, e dessa vez galera, vamos só completar, vamos finalmente ter mais um grito Pera aí, viagem rápida, aí, cheguei E também eu só avisando que o vídeo foi editado, relaxa Ok meu consagrado, já comprei até a missão, agora me pago, vai, me dá dinheiro Oxi, valeu consagrado, que ganhei 500 reais, ganhei 500 moedas de juros na verdade Enfim, o importante não é moeda, o importante é a ação, a aventura, o drama, vocês entenderam Beleza Ok, já que nós estivemos aqui antes, podemos ir de boa Finalmente, no último vídeo a gente fez uma longa caminhada, fomos aranhas, bandidos, tudo mais É, qualquer inimigo que apareceu na nossa frente Ô Lídia, e aí? Beleza, chegamos aqui Finalmente poderei aprender como usar o meu grito para enfrentar os dragões e matá-los e roubar essa vasteira Dele, na verdade, não dele Eu tô animado hoje Beleza, chegamos, entramos E, ó, lá está, um do Greybeard Beleza Neste momento, eu não estava querendo passar Ok Ando Meu Deus Ok Acho que eu vou ter que gritar Então Oi, Rogério E aí? Ué Ah, é nele? Meu Deus Fazer isso com um idoso Ah, tá, né Beleza Mas antes Sinta o meu bapho agora, palha Agora sinta o meu bapho Aonde, dragão? Aí Beleza Obrigado Angei Angei Beleza Beleza Eu, que você Tá bom Aí, dá pra passar agora Agora Eu Eu Logo Beleza Beleza Agora 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 Finalmente Podemos treinar nosso grito E dessa vez, galera Spoiler A gente vai ganhar a segunda parte do nosso primeiro grito É isso aí É isso aí pessoal É isso aí pessoal O FU É FU É Beleza Vamos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu gosto mais da ação Não Disso Que boa Que boa Que boa Que boa Que boa Desgraçado Aê Mais um negócio Agora É É Para a gente Que boa O meu Senhor Aê O nosso novo parque do grito É Bonito Beleza Beleza Já foram Um Agora Recaer Vai Anda Recarrega Recarregando Aê Ó Recarregou rápido Vai Mais um Beleza Aê Aê Dova King Dova King Nananananana Eu sou foda Eu sou Dragonborn E eu não tenho um cavalo Ah que triste Ah Ó Carregou rápido Vai lá Beleza Beleza Aê Agora Vamos Com o mestre Borre Vou chamar ele de Borre Sightwebent in the ink machine É mais legal do que Borre Voltei Beleza Ok Vamos lá mestre Borre É Vou chamar-se de Borre É Vamos Vamos adiantar Aê Entrei Ok Ih Tá nevando Ah espera aí Olha que a gente tá numa montanha É As coisas daqui são muito nevosas Vai lá meu caro Vamos Pelo amor de deus Ô Ô Ok Calma Eu sou de idade Respeita os mais velhos Mas isso Pelo amor de deus Me dá um novo grito Eu sei que você tem aquele grito Da velhosidade Que eu sei que estou falando spoiler Antes de Mandarem Então manda logo a palavra Isso Finalmente Ok Belezinha da churubita Aprendemos mais uma nova magia Quer dizer um grito Quer dizer um grito Ah Precisa de alma de dragão Então Mestre Borre Me dá sua alma de dragão Por favor Isso É Tô sentindo agora o ki do Dragon Ball Ih Acabou o ki Agora dá para usar um grito Por ai Vou só favorizar Desfavorizar Ai E vamos experimentar quando a gente começar o nosso teste Isso ai pessoal A gente vai começar com um teste Para fazer isso Ok Meu Deus Ai abriu hein Ai abriu hein Algumas Uh É que nem as Olimpíadas Brincadeira É só gritar Vamos Vamos cara Anda Anda O amor de Deus Anda Aaaaaaah Ae 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 No teste Beleza Eita O botão errado Ok O caminho é... Aproximo. Obrigado, você está pronto. Retrieva o corno da sua boca. Restem bem ao caminho da voz. Para conseguir alguns recursos. Beleza. Aqui. É, está sendo ótimo. Depois de uma longa. Caminhada na montanha. Vamos finalmente. Fazer nossa. Nossa missão principal. Matar Alduin. E também pessoal, além de fazer isso. Vamos compartilhar as DLCs dos Vampirzinhos. Eu sou o Dragonborn. Eu sou o Dragonborn. Sim, eu sou o Dragonborn. Otário. Mentira. Ó o maluco. Você está achando que eu sou o que? Que isso? Seu Dragonborn quer que eu venha dizer para vocês. Eu vou dar porrada se vocês me atacarem. Ai meu Deus. Estão atacando. Lidia me atrapal. Lidia. Ah, é. O que é isso? Isso. Oh, velho. Tudo não vai. Só o Shoyu que esse filho da banca. Desgraçado. Hum. É, como eu senti meio difícil. Uh, Light. Hum, vou só. É, vou roubar uma dor. Eu vou dar que... Eita. Hum, poção. Ordens. Eu acho que vou... É só isso mesmo. Beleza. Eu acho que vou vender isso. Mas eu quero dar aqui a luva. Porque eu vou equipar porque ela é meio forte. E... É legal. Isso. Agora... Teremos que vender nossos objetos. Mas antes... É, vamos aqui. um dos inimigos. Ihh, a gente aumentou de level. Oh, nem percebi. Ok. Eu vou botar... na, na... Estamina. Pra gente ter energia de correr. Não acho que eu vou botar Aqui, aí Não Não, maduro, não Curtividade, acho Que é uma mão, sabe Pra aumentar mais dano de ataque É, acho que é bom, beleza Meu consagrado Vou te dar umas coisas muito legais Pra você vender pra seus clientes Vou vender isso Isso, isso Mais isso, também isso Vou vender isso, isso Isso, isso Não, vou vender Esse machado, esse outro Machado, essas claxas Não, deixa eu ver Vou vender essa barra Essa pele Só isso mesmo, consagrado É, só isso mesmo Então vou continuar meu caminho, vamos Lydia Beleza Agora Estou tudo pronto Agora vamos para o outro mercador Para vender mais itens Porque Eu quero lootear muito Então Então vamos vender Porra de todos os itens Que nos deixa muito pesado Para a gente não ter nenhum problema No futuro Quem não concorda? Beleza Já entrei aqui Ué, ih, longe errada Ai meu Deus, que susto Lydia Lydia, sai da frente Mas o que? Eita Ah, tô doido Beleza Ok Tudo bem Essa É o produto General Goods Só esse tipo de loja Que a gente pode vender Tudo É Exigios de armas De be... Ué Onde ela entrou? Ah, entrou pelos fundos? Ah, esquece O importante é que eu vou vender Vou vender esse sim Esse Vou vender essas peles Vou vender essa joia Isso tá bem Eu não tenho muito peso Vou vender essa roupa de cultista Essa de necromante Vamos ver Eu vou vender essa magia Vou vender algumas poças Hum Peraí Vou só comprar isso Vou vender Não Não É Vou vender algumas porções Que a gente fez Em algum vídeo Eu acho Que foi no último vídeo Que a gente fez porção Que eu vou vender Pra ganhar um din din Deixa eu ver Eu acho que já tá bom Beleza Acho que já tá bom Então Vambora Agora Finalmente Uh Beleza Conseguimos o que a gente queria Já vendeu alguns itens Tudo mais Beleza Beleza Oh Lasta uma passagem Ok Acho que a gente já ajeitou Tudo bem Só para Eu vou deixar marcado Beleza Tudo bem Ótimo É Vai ser uma longa viagem Mas dessa vez Gente Já que é um local Tão perto Do local Do local Da missão Então Acho que a gente Não vai gastar muito dinheiro Vamos fazer a mesma coisa Que a gente fez Para ir lá Em Salute Acho que eu tinha saudação Em americano Mas é mais ou menos O nome Tudo bem Ah esquece Não usar o cavalo Porque é muito caro E é um roubo Vou comprar um cavalo De mil moedas É que é o mais cavalo De cem moedas Aí eu sim Aceitaria É mortal Ah esquece Beleza Meu consagrado Vamos para Moura Então Vambora Take me home Anyway I'm alone Yes virginia My mama Take me home Continue Adiós Ah esquece Essa música Pelo amor de Deus Vai logo Carreira Desgraça Carrega Oh seu filho da mãe Carrega Aí Consegui Beleza Chegamos em Mortal Kombat Ai que irônico Beleza A gente vai Olá Olá Beleza Já estamos aqui mesmo Vamos vasculhar Beleza Beleza E também pessoal Só avisando Que Também Na verdade Se da Vanguard E que eu estava falando Eu não vou ser os bonzinhos Eu quero ser um vampiro Quer dizer Sabe Eu já tinha jogado Numa Campanha uma vez Quer dizer Eu não tinha postado O vídeo Antes Porque Eu estava jogando Experimentando o jogo Aí Já que eu estou fazendo Agora uma série Eu estava pensando Fazer o que eu não fiz Antes Além de ser um bonzinho Eu vou ser um vilão Além de matar Ah pessoal Eu não vou contar O spoiler Senão Tu não vai perder A graça Então Eu vou só contar Até agora Eu Então Vou só dar um click Salve Para se a gente morrer Não dar Meio uma droga Para ir ao nosso lado Para a gente fazer Tudo Tudo De novo Então Pessoal É isso Eu quero fazer Coisas Que ainda Não fiz Com esse personagem Beleza Péssima Faz Uma Cabelinha De boa E Ah não Aranhas Só o que me faltava Ela está me seguindo Porra Aranha Eu Estou O Exterminador De aranhas Como é Só Sou veneno Toma Segura Toma Essa Pesa Na mãe Quer borrar Quer borrar Quer brinca Toma Desgraçada Vá Para o Inferno Deus Já Brilhoca Vai Te punir Deus Já Brilhoca Brilhoca Beleza Vamos Usar Nossa Tocha Ok Parece Mais um Clima De Terror Pera Ok Eu Devia Tementando Nossa Mágica Vamos Só Tomar Uma Porção Ok Está De sacanagem Correndo Que desgraçada Agora 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 vai sim Vamos Vai lá Lobinho Meta Pau Nele O Menos Foi Rápido Vampira A Gente Está Aqui No Negócio Dos Vampiros Então Acho Que A Parte Do Vampiro Se Realizou Isso Isso Eu Vou Ser Vampiro Eu Estou Muito Feliz Poderei Usar Uma Forma De Ah Não Conta Espalhando Vocês Vão Ver Nos Próximos Vídeos Futuros Eu Acho Que Só Vou Falar Passar Porque Aquilo Foi Assustador Do Nada Assim Meu Deus Pelo Amor De Deus Não Dá Um Descarry Um Pulo De Susto Não Meu Deus Meu Deus Ai Que Su Que Me Deu O Desgraçado Toma Shot Ih Meu Desenho É Forte Mas Não Mais Obrigado Meu Lobinho Não Ele Morreu Pô Mas Não é Por que Tem roupa Ó Um Buraco Vou Fagar Minha Tocha Porque Eu Até Com Meu Deus O O O O Não Enxergo Porque Eu Acho Que Já Estou Ficando Com Medo Disso Oi Até Deu Assustador Sabe Que Queima De Terror Toma Um Macho Mas Não Vou Precisa Eu Acho Que Aquilo É Vampiro Se Por Sorte Vampiros Podem Até Transformar Pessoas Em Vampiros Pera Pera Ai Mas Vamos Ver Se A Então Pera Ai Vou Só Envenenar Essa Flecha Cadê 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 Ah Tá Aqui Só Pra Matar O Inimigo Entende Ai É O Mestre Vampiro Então Acho Que Nossa Parte De Ser Vampiro Vai Ser Ótimo Ok Vai Lá Lobo Ai Agora Bota No Choque E Vamos Meter Pau A Hora Do Show Pau Ah Meu Deus Tem Dois Isso Me Infectem E Logo Serei Um Vampiro Além De Lutar Encontra Vocês Eu Irei Lutar Com Vocês É Mas Eu Gosto Matá-los Porque Estão Querem Me Matar Então Não Pode Deixar Isso Não Ok Porção Oh Porção Inúteis Só Precisa De Cura Estamina E Mágica Também Nossa Desgraçado Vampiro Quer dizer Eu não sou Vanguard Mas eu quero Me tornar Vampiro Então Pô Seu Rival Vampiro Ah Eu não Tenho Um nome Bom Então Deixa Para lá Ok Vamos Comer Isso Comer Isso Come Tudo É Eu acho Que eu Devia Tipo Usar Uma De Poção Mas Tipo Mas Toma Essa Sou Desgraçado O Item Tem Mal Hum Eu acho Que eu Vou Pegar Essas Botas Eu vou Pegar Essa Roupa Vender Cara Ele é Pálido Hein Eu acho Será Que Já que eu sou Um afo Negro Vou Ficar Meio Pálido Preto Sem Querer Ser Racista Uh Gemma Beleza Acho Que Só Isso Vejam Uh Hum Comida Queijo E Moeda Uh Moeda Oh Rapaz Só Tem Um Cara Bonitão Que Te Tem Com Ouro Obrigado Por Emprestar Seu Ouro Para Sempre Para Mim Ou Seja Estou Roubando De De Você Então Não Se Preocupe Você Já Tá Morto Morra Eu Sou Do Mal Vem Cá Moeda Moeda Vamos Boa Lidia Falta Um Inimigo Para Ser Beleza Cadê Você Inimigo Não É Vão Ver Mas Sim Vão Pirar Porra Desgraçada Porra Ha 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 Ai 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 Não Morre Isso Vamos Ver Vou Roubar Meu Meu Uma Lua Meu 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 Eu Já Vendi Não Beleza Um Negócio Poção Então Pessoal Espero que Vocês Tenham gostado Do vídeo Não Se Esquece Se Inscrever No Meu Canal Se For Novo Da Que Like E Compartilhar Para A gente Chegar A 400 Inscritos Então Pessoal Fuuuui Tchau Tchau Tchau